E aí, cria, tudo bem? Então, você está cansado de dar só peito, de entrar na ranqueada, CES e dar só amarelo? Eu sei exatamente o que você passa, pois já estive no seu lugar. Mas depois de testar e configurar várias senses, eu fui melhorando com o tempo. E hoje, trouxe mais uma sensibilidade para iPhone. Seguinte, vou te pedir duas coisas. Primeiro, que você deixe o like e segundo, que se inscreva. Pois fazendo isso, vai me deixar motivado a trazer mais vídeos pra vocês. Enfim, fique até o final dessa sensibilidade para iOS, porque vou passar dicas básicas para dar para o vermelho com essa sense e também vou passar uns avisos muito importantes pra você. Lembrando que eu estou vendendo senses VIP, se tiver interesse, só clicar no link na descrição. Enfim, sem enrolação, bora pra sense doidão. Essa sensibilidade, acredito que serve para todos os iPhones. Digo isso porque eu não tenho todos os iPhones pra testar. Então, eu acredito que serve. Serve tanto para o iPhone 6, 6 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, iPhone XR, XS, iPhone 11, que é o que eu tenho, iPhone 12, 13, 14. Enfim, essa sensibilidade serve para todos os iPhones. Pra deixar a tela desse jeito, é só deitar o celular. Olha se você não ativou o bloqueio de rotação nas configurações. Tem acessibilidade, tá certo rapaziada? Ajustes, acessibilidade. Vocês vão ver em tela e tamanho do texto, tá certo? Texto maior. E vou deixar o texto maior ativado. E vai deixar desse jeito que está aparecendo pra vocês agora na sua tela, tá certo? Bem aqui no quarto ponto. Desativado ficaria daquele jeito e ativado fica desse jeito, ok? Beleza? Saindo aqui, vamos ver em movimento. Reduzir movimento, eu gosto de deixar desativado, tá certo? Ó, ativado não toma delay, tá certo? Desativado toma um certo delay. E desativado é o padrão do iPhone, né? Então, eu particularmente gosto de deixar desativado, ok? Beleza? Vindo aqui em toque, vamos descer a adaptação do toque. Duração pressionar, isso. Ativado e 0,10 segundos. Duração pressionar, ativado e 0,10 segundos, ok? Gestos de passar o dedo, rapaziada. 2x, tá certo? Vocês vão deixar ativado aí e 2x. O gesto de passar o dedo aí, 2x, rapaziada. Tá certo? Ignorar repetição, 10 segundos também. 0,10 segundos, ok? E ativado, 0,10 segundos, tá certo? Toque assistivo, usar local inicial do toque. Toque assistido, usar local inicial do toque, tá certo? E o atraso aí do gesto vai ficar 0,70 segundos, ok? Como vocês estão vendo aí, 0,70 segundos, beleza? Para vocês terem uma boa sensibilidade aí no seu iOS, segue padrão essas regras. Toque tátil, tá certo? Que na verdade seria 3D touch. O mais importante aqui é deixar a duração do toque no rápido, beleza? Então aí, duração do toque no rápido, beleza? Assistivo touch, rapaziada. Vindo aqui, vocês vão deixar ações personalizadas em nenhuma, né? Porque eu também não mexo aqui. Ações personalizadas, eu deixo no padrão. Criar novo gesto, também deixo no padrão, tá certo? Não mexo em nada. Opacidade condenciosa, também deixo no padrão, que é 20%. Porque eu não mexo também, tá certo? Agora, teclas do mouse, isso é importante para a sensibilidade. Vocês vão deixar aí ativado. Vou ver aqui, vai deixar as pré-inicial topada. E a velocidade máxima aí, 2, no terceiro pino, antes de chegar no coelho, tá certo? Como vocês estão vendo aí, agora, na tela. Teclas do mouse aí, beleza? Sensibilidade ao rastreamento, praticamente um dedo medinho antes de chegar no coelho, tá certo? Um dedo medinho aí, antes de chegar no coelho. A sensibilidade do rastreamento. Ação alternativa, ativado e tocar. Ação alternativa, ativada e tocar, beleza? Ação alternativa e ativada e tocar. Tolerante ao movimento, vamos deixar aí também quase um dedo medinho antes de topar, tá certo? Antes de deixar no maximizado, vocês vão deixar aí um dedo medinho, beleza? Cantos de acesso rápido, vocês podem ver que eu não mexo, tá certo? Padrão, deixo no padrão do iPhone mesmo. E aqui o segundo, vocês vão deixar 1 segundo, rapaziada. Isso mesmo, vocês vão deixar aí 1 segundo, ok? Beleza, assistivo touch já foi. Toque, controle assistivo. Estilo escanamento, rapaziada, vocês vão deixar automático, tá certo? Por que no automático? Se você deixar no manual, as configurações abaixo não vão aparecer. Então, deixei no automático. Escanamento automático, 1,40 segundos. Escanamento automático, 1,40 segundos. Beleza, rapaziada? Pausa no primeiro item, 0,08 segundos. Ativado e 0,08 segundos, ok? Ciclos 1. Isso mesmo, rapaziada. Com essa sensibilidade aqui, eu estou usando ciclos 1, beleza? Testa aí e vê e me diz se ficou bom ou não. Repetição de movimento deixando desativado, tá certo? Repetição de movimento deixando desativado, beleza? Para essa sensibilidade aqui. Pressão longa, 0,30 segundos. Pressão longa, 0,30 segundos, ok? Testa a sense e se não ficou boa, rapaziada. Tem várias sensibilidades aqui no canal, tá certo? Repetição de movimento também deixando desativado. Comportamento do toque padrão, rapaziada. Comportamento do toque padrão, tá certo? Comportamento do toque padrão, item focado após o toque. Primeiro item. Item focado após o toque. Primeiro item, rapaziada. Voltando aqui, vocês vão vir aqui em duração a pressionar, que é 0,25 segundos. E vão ativar também e deixar 0,25 segundos, tá certo? Para essa sensibilidade aqui do iOS. Ignorar repetição, desativado. Ignorar repetição, desativado. Beleza? Curso móvel, rapaziada. Curso móvel que também é importante para a sensibilidade. Eu estou usando individual, tá certo? Tem várias sensibilidades que eu passei no refinado, mas essa aqui está no individual. E a velocidade do curso móvel está 97, tá certo? A velocidade do curso móvel para essa sensibilidade está 97. Sem cortes, sem nada, já vão direto para o game. Para eu mostrar para vocês a sensibilidade do game e também o tamanho do botão de atirar, tá certo? Então fica até o final. Lembrando que eu vou passar também as dicas para dar full vermelho, tá certo? Que vai estar no final. E também uma surpresinha para vocês, rapaziada. Vamos entrar aqui no treinamento. Vamos testar aqui as armas de SMG. Armas de um tiro, que seria a M10-14. Beleza, vamos pegar aqui a UMP, que é uma arma muito usada, né? Estava sendo pelo menos muito usada. Eu gosto muito dela. Olha o 360, rapaziada. Está um 360 aí razoável. Rapidinho, beleza? Um caixão capinha de longe. Dois capinhas. Full vermelhozinho, beleza? Errando o botão de pular, como sempre. Full vermelho. Full vermelho de novo. Full vermelho, beleza? Vamos chegar aqui mais perto. Opa, full vermelho. Full vermelho. Isso, mano. Essa sensibilidade aqui está dando full vermelho, tá certo? Está muito boa essa Sense aqui para iOS, tá certo? Vocês podem ver aqui que eu estou bugando a mira para vocês verem que eu não estou usando nada de... De... Rockzinho. De um chitzinho, né, rapaziada? Porque muitos aí começam a usar. E aqueles moleque que não sabem perder, né? Que fica só debaixo da saída da mamãe. Não sei perder. Eu estou levando muito capa. Eu vou usar um chitzinho. Beleza, rapaziada. Vamos pegar aqui a M1014. Vou fazer um teste de karma de um tiro. Toma. Nossa. Foi só um amarelo ali, beleza? Full vermelho. Nossa, que encaixou meio mal, mano. Mas beleza. Nossa. Que isso, rapaziada? Full vermelho aqui. Beleza, mais um full vermelho com a M1014. Essa acessibilidade para iOS, essa Sense para iPhone está muito boa, tá certo? Com a UMP também. Se você souber aí dar uma puxada bem razoável, mano. A UMP aí encaixa três capas. Beleza, vou bugar aqui a mira para vocês verem que eu não estou usando cheat. Toma. Mais um sac. Beleza. Dois capas ali, né? Porque o boneco ali, ele já cai quando dá 200 de dano. Vamos testar aqui com a MacDays, rapaziada. MacDays e uma arma de SMG que está sendo muito usada hoje em dia, né? Ainda mais quando é ranqueada. Porque, cara, se você quer ver eu jogando solo vs quad, o meu canal secundário de gameplay está na descrição, mano. É só clicar lá que você vai direto para lá, beleza? Só vai, mano. Quem tem interesse de ver e um entretenimento muito bom. Eu posto muita zoeira lá, tá ligado? Eu jogo ranqueada e falando muitas zoeiras. Zoando, brincando. Então, assim, é um dos vídeos para você ver, tipo, quando tu chegar do colégio, para quando tu vai almoçar, beleza? Entretenimento puro, rapaziada. Movimentação da pela, ful vermelho. Que isso? Movimentação da pela pela, movimenta pela pela pra cá. Ful vermelho de novo. Opa, e um coração para você. Bora lá, então, para as configurações. Hood, rapaziada, tamanho do botão de atirar, estou usando 56% aí, por cento, tá certo? Eu, particularmente, estou gostando de deixar no 56% aí, beleza? No 60%, eu estava vendo que estava grudando muito no peito, aí eu diminui um pouquinho do botão de atirar. E essa é a sensibilidade do game. Geral, 100, ponto vermelho 100, mira 2x98, mira 4x96, tá certo? Essa é a sensibilidade do game. As configurações passadas foram do iPhone, tá certo? Enfim, bora aqui para os avisos, né? Atenção, avisos importantes. Aqui nesse canal eu passo dicas, senses hoods. Tudo isso vai te ajudar a evoluir nesse game. Então se inscreve agora e já ativa o sininho para não perder nada. Lembrando, se você quer ver o Jogando Solo vs Squad, o meu canal secundário de gameplay está na descrição. Não saia do vídeo porque ainda faltam as dicas e a surpresa no final. As dicas são, primeiro, analisar sua puxada, cara, vê se a puxada é rápida ou lenta. Assim você tira uma base para encaixar a mira e dar pulo vermelho com essa sense. Segunda, a posição da mira. Vê se não está deixando a mira muito apontada para o chão, pois na hora de subir, gruda-se no peito. Terceiro, se inscreve para sempre estar por dentro das dicas e senses. É o seguinte, compartilha para geral, comenta a hashtag sense, porque você fazendo isso, como eu te falei, você vai me deixar motivado a trazer mais vídeos para você. E eu trazendo mais vídeos, agrega para você. E você compartilhando, deixando um like, comentando, mano, se inscrevendo, vai me deixar motivado, beleza? Enfim, a surpresa vai aparecer agora na sua tela. Você aí, obrigado por chegar até aqui. Estou certo de parabéns por buscar uma sense enorme, gente. Parabéns mesmo, meu mano. Valeu aí. Fui, doidão. Fui, doidão.